Coloca o paciente sentado em uma banqueta, pede para ele abrir as pernas, coloca as mãos dele aqui em cima das pernas para deixar relaxado toda a musculatura do pescoço e do trapézio. Ele abaixa o pescoço, localiza onde está a protusão discal. Só que antes de concluir aqui todo o procedimento, é necessário fazer um procedimento antes para tratar da protusão discal. Vale a pena dizer o que é protusão discal? Protusão discal é um pequeno afastamento, que é justamente uma protusãozinha, um apontão um pouco, devido à pressão das vértebras de um lado e de outro da coluna, em cima e embaixo, vai haver um afastamento para frente, para o lado ou para trás. Então, supondo aqui que ele está com uma protusão discal, uma pequena hérnia, aqui na região cervical, entre C4 e C5. Antes de fazer esse ajuste que eu mostrei aqui, ele fica flexionado com a ponta dos dedos, é o último ajuste a fazer, um exercício para aliviar as dores, deve fazer outros procedimentos. Primeiro, deve-se fazer uma massagem em toda a musculatura do pescoço, em todo o trapézio, tá bom? Para relaxar toda a musculatura, afastando aqui o tecido mole, para poder haver o ajuste articular com mais facilidade, aliviando toda a tensão muscular. Afinal, a quirampraxia trata do sistema, correge, é o sistema neuromúsculo esquelético. Então, a musculatura tem que estar aqui, bem amaciada, vai facilitar o procedimento. Então, a protusão discal está entre C4 e C5. Você vai poder fazer o ajuste em cima da C4 e da C5, você pode machucar, tá bom? Então, o ajuste é feito uma ou duas vértebras acima e uma ou duas vértebras abaixo, tá bom? Então, vamos supor, C4 aqui, C4 e C5, tá? Então, eu vou pegar aqui, localizar aqui a C3, aqui do lado, usando a apófise transversa do lado, rotaciono um pouquinho o pescoço dele aqui, pressiono o meu dedo polegar, tá? E vou trazer para trás. Eu venho dar o trânsito logo assim, de vez, eu vou fazendo mais, alongando, 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 até chegar aí. E termino de fazer o movimento para ajustar. C4 e C5, então eu vou localizar aqui a C6, tá? Localiza a C6 aqui, a apófise transversa, coloco o meu dedo, rotaciono um pouquinho e vou trazer aqui, ó. Do lado contrário, onde está a pressão, onde está a hérnia, que supondo que seja a lateral posterior, atrás e do lado, tá bom? Depois de ter feito isso aqui, beleza? Eu vou agora sim, pedir para ele flexionar o pescoço, vou localizar aqui, ó, o processo espinhoso, tá? Para chegar aqui, ó, entre C4 e C5, bem no meio onde está. Agora sim, eu posso colocar meu dedo polegar em cima da protusão, tá? Isso vai, além de ajudar no ajuste, né, vai aumentar as chances para diminuir as dores, aumentar o ajuste e vai diminuir as dores, tá bom? Então ele vai aqui, ó, flexionei, posicionei, ele vai extensionar. Flexiona, aí eu vou pressionar meu dedo, pressionei meu dedo enquanto ele vai fazer o movimento de flexão e extensão, tá? Flexão e extensão. Pressiono meu dedo mais forte do lado onde está a protusão discal, no caso aqui do lado direito. E isso. Pronto, esse movimento, essa repetição de flexão e extensão, eu faço, repito, 5, 7, 10 vezes. Vai doendo um pouquinho no começo, depois, na medida que ele vai flexionando, extensionando, vai aliviando a dor. E assim vai ajudar a eliminar, a ajustar essa região, né, colocando a hérnia, a hérnia não, o disco no lugar. E assim as suas dores vão ser aliviadas e vai ser solucionado o seu problema. Agora deixa eu falar aqui, ó. É bom advertir o seguinte, se você não é um profissional na área de quiropraxia, não deve fazer isso em casa. Porque além de uma avaliação precisa para chegar um diagnóstico e saber qual procedimento adequado e também a gente fica sabendo na avaliação se não há nenhuma restrição e se pode fazer o ajuste. Tem pessoas que não pode fazer, não pode mexer de jeito nenhum. Beleza? Então, tá aí. A dica pra você. Pedir agora a você que é importante que você dê seu like, curta, compartilhe. Porque a plataforma vê que o assunto é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Também salva esse vídeo. Porque quando você lembrar, o vídeo tá, o que é indicar para alguém, já tá salvo e você vai lembrar onde tá e vai poder compartilhar. Beleza? Então, eu sou o Baruque Magro, quiropraxista. Agradecendo aqui o Anderson, o modelo, o cabelo de Flamingo. E até o próximo vídeo.